Oi gente, mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma máscara para o rosto e para o meu cabelo. Para o cabelo eu vou usar vinagre, o gel da babosa, vinagre de maçã e uma colher de máscara. Meu cabelo é pequeno, se o cabelo for grande, para a pele eu vou botar um pouquinho de nívea, gel da babosa e vinagre. Eu vou passar no rosto. Vou fazer aqui. Isso aqui é para o cabelo, máscara, o gel e o vinagre. Esse aqui é papel, gel da babosa, uma colherinha de vinagre e um pouquinho de creme de lixo. Misturar tudo, vou misturar aqui. Misturar aqui, para ficar bem misturado. Ó, isso aqui é do cabelo. Mistura assim, vai ficar assim. Passar logo no cabelo. Você passa do cabelo ou da pele, ó. Tem que ir. Passar logo no cabelo, ó. Vou passar aqui, ó. Ó, passei no cabelo. Não dá perto, passei na pele. Você vai dando massagem, passa na mão, corpo todo. Vinte minutos, aí eu volto. Vou lavar e voltar. Ó, secou, né? Agora eu vou lavar. Vou tirar. Lavei. Não vou secar. Aquilo que seque natural. ó. Na pele, eu vou usar óleo de 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 óleo. Se for sair, eu estou solando a mão. Colo o pescoço, a mão, tudo. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês gostem e façam. Vocês vão amar. Tchau, beijo e até o próximo.